Música Olá meninas e meninos Gente, cheguei agora de São Paulo Estou aqui com esse look pós-evento, entendeu? Cheguei muito animada, como é bom estar em casa, né? Eu não sei vocês, mas eu cheguei em casa, eu já quero o que? Tirar a make, tomar aquele banho, prender o cabelo Ai, ó, prender o cabelo, só de fazer isso aqui Já sinto a leveza, sabe? Já sinto a leveza no ar E aí, eu liberei um vídeo essa semana, respondendo várias perguntas de youtubers Foi muito gostoso, e eu pensei, gente, quero responder a pergunta de quem? De quem? De vocês, de vocês Aí nesse exato segundo, gente, juro, acho que faz, sei lá, 3 minutos que eu fiz isso Eu postei uma foto no meu Insta Falei assim, gente, me mandem perguntas E aí eu achei que seria legal responder essas perguntas Tirando a make, fazendo um... Dê uma kill e fala, sabe? A pessoa também não grava esses vídeos super íntimos, né? Eu amo Então estou aqui no banheiro do quarto da Alicia Pra gravar esse vídeo pra vocês Vou abrir, eu falei assim, na minha foto As perguntas mais curtidas, eu ia começar por elas Então as que tem mais... Olha essa! 114 curtidas Quero saber qual foi a mudança na sua personalidade Ou em algum pensamento que você tinha antes E que agora pensa diferente com a chegada da Alicia A Bai Manuela Rodrigues, minha amiga linda, que comentou Bom, Manu, que loucura, eu acho que eu mudei tanto Em tudo, assim, não sei Não em tudo, mas em quase tudo Eu mudei demais Eu vou usar, gente, esses lenços de limpeza demaquilante da Nivea Eu amo porque ele é 3 em 1 Então deixa eu já começar aqui Eu sinto que eu mudei demais, assim Várias coisas Eu acho que a questão do quanto eu me tornei mais prática Em tudo Muito mais rápida, né amor? Fê tá aqui Concorda, Fida? Uhum Tô muito mais prática Nossa, olha, parece que eu já nem tô de maquiagem Porque eu tô com a cara cansadinha, né? Porque imagina, porque ele é muito seu E agora já tá noite Mas, gente, olha o tanto de maquiagem Caraca Enfim E aí, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais prática Mais leve ainda Eu já era uma pessoa leve Hoje eu sou mais tranquila Na medida do possível Óbvio E eu acho que é isso São pequenas coisas Mas que eu já me sinto muito diferente, assim A maior delas é a praticidade Então, no trabalho, em tudo Eu tento ser o mais prática possível O mais rápido Até porque exige isso de mim, né? Com a Alicia Então, eu acho que mudou bastante Bastante Eu não acho que eu me tornei uma pessoa mais séria Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais centrada Essa é a questão Não acho que mudou a minha personalidade Ai, agora que eu virei mãe Sou uma pessoa mais séria Não, sou mais centrada Mais focada no que eu quero E rápida Enfim É isso Amei essa pergunta Amei, 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 amei Próxima pergunta É, 64 curtidas Da Tassiele Price Ai, é um pop-lube Tá, se você sente falta De certos conteúdos mais antigos Que você fazia com frequência E agora não faz mais Tipo, desafios Faça você mesma E se você pretende voltar com esse conteúdo Sim Eu sinto muita, 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 muita Falta de gravar vídeos assim pro canal E me cobrei já demais Várias vezes De eu ir dormir pensando Poxa, eu preciso voltar Era o que eu amava fazer O meu canal Mas hoje eu não me cobro mais Assim, hoje eu já entendi Que é uma fase E que eu vou voltar Tá tudo bem Vou trocar, gente Olha a lista do meu lencinho E que tá tudo bem Logo o canal vai voltar ao normal Até porque eu sempre amei Gravar esse tipo de vídeo Então eu vou voltar A gravar comidinha Só só você mesma Tô cheia de ideias Mas que o tempo agora Exige muito mais de mim Agora a Alice é pequenininha ainda Qualquer pessoa Quando tem neném Ela tem seis meses De licença maternidade Eu não tive Eu não parei em nenhum momento Então tá tudo bem Se não voltar ao normal No tempo que eu quero Sabe? Calma Aos pouquinhos O canal vai voltar Mas eu morro de saudade, gente Eu sou a primeira a sentir saudade disso tudo Então, gente Eu voltarei Me aguarde Muita falta Muita falta Tá, se você sempre foi bem fitness Não é o que o Fernando Dias diz Não é Ele é na academia Nossa Hoje é Quando eu vou ler assim pra você Ai, saudade da minha época fitness Aí você falou assim Vida, sério Esforçada Fitness não Tô mentindo, Vida Mas eu me achava fitness Eu me achava fitness Vamos focar, né? Rear Tassiel Do fã clube Que perguntou Tá, se você sempre foi fitness E ia na academia Com frequência Agora com a Alicia Tudo é mais corrido Não é mesmo? Sua vida mudou desde grávida Mas com a Alicia Tudo fica diferente Pois você está responsável De um ser, sim Seu organismo sentiu falta Da academia Dos seus hábitos alimentares? Então Senti falta Falta Acho que eu não senti Não é, gente? Porque como o Supernandinho Eu não tinha uma frequência Não era uma pessoa fitness Valeu? Mas eu sinto falta Eu amava o CrossFit Muito mais do que corpo Não era pra ficar com o corpo legal Eu gostava do quanto aquilo Tirava a minha tensão Enfim Aquela energia Que você está cansada Eu sempre tive esse ritmo Muito acelerado Na minha vida De trabalho De evento De enfim Mil coisas Então quando eu ia pro CrossFit Eu saia Juro, gente Não é brincadeira Eu saia do CrossFit Eu ficava assim O que eu tinha mesmo que fazer? Quais eram os meus trabalhos? Eu tinha preocupação Qual era a minha preocupação? Eu nunca lembrava A minha preocupação Óbvio, alguma sim Mas a maioria Eu não lembrava Porque me descarregava De uma certa forma Que era muito, muito bom O CrossFit sempre foi muito importante Pra mim nesse aspecto Então eu sinto falta disso De liberar Sabe? De fazer isso Às vezes eu chego no final do dia Eu falo Gente, eu preciso fazer alguma coisa Pra acalmar E CrossFit Apesar da loucura que é Me acalmava Então isso é o que eu sinto mais falta Meu corpo sente falta Talvez Seria legal Mas como nunca foi o foco De corpo E nada disso Então de boa Já a alimentação Eu sinto que eu tenho uma alimentação melhor agora Com a Alicia amamentando do que antes Então a alimentação, minha filha, melhorou Ela agradece Agora eu vou lavar meu rosto E eu vou usar esse mousse de limpeza da Nivea Que eu amo Olha, já tá até pela metade E eu gosto Porque ele é bem levinho E eu sinto que deixa minha pele bem limpa, sabe? Então, bora lá Ai, olha só A espuma Eu gosto de passar assim Ai, eu amo produto com espuma Meu Deus Como é gostoso Olha Ai, que delícia Parece que abraça a minha pele Juro Vocês têm essa sensação, ó? Isso Sabe o que foi muito bom pra mim, gente? Colocar esses cílios, olha Fio a fio É tão prático Porque mesmo que eu tire toda a minha make E tudo mais Parece que eu ainda estou pronta para sair E mais do que isso Quando a minha pele tá bem cuidada Minha pele tá bonita Às vezes eu nem ligo pra maquiagem Eu já acordo pronta mesmo, sabe? E vou ser feliz Agora deixa eu secar E hoje eu vou pegar uma pergunta A Carol Cardena perguntou assim Se você pudesse enviar uma mensagem Para a TCL do passado Qual mensagem eu enviaria? Nossa Eu acho que a mensagem que eu enviaria É assim Fica tranquila Seus sonhos vão se realizar Não perca o foco Faça o que você ama Que vai dar tudo certo, sabe? Então eu acho que se eu pudesse enviar uma mensagem Para a TCL Seria vai dar tudo certo Curte esse momento É o momento mais incrível da sua vida Eu não tenho dúvidas Que o momento da gravidez Esse momento que eu estou vivendo agora com a Alicia É o mais especial da minha vida Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso Então eu falaria isso E para a TCL antes de estar grávida Continua Trabalhe Fique firme Que tudo vai valer a pena Você vai chegar o seu momento de curtir O momento de você estar com a sua família O momento de você ter os seus filhos No caso, uma Mas futuramente mais E é isso Provavelmente Eu falaria isso para a TCL Gostaram? É emocionante Isso é de que isso é profundo Próxima A Gabriela Moliveira perguntou A relação é frente Acho que é entre, né? Você e o Fer mudou depois do nascimento da princesa Alicia Ou ficaram mais unidos ainda? Um big beijo Sou linda, sou sua fã Gabi, com certeza mais unidos Porque é uma fase que precisa, sabe? De nós dois juntos Nós dois unidos Nós dois assim De verdade, assim Caminhando na mesma direção Mas muda Não tem como não mudar Porque antes era somente nós dois para tudo Vamos sair Só nós dois e evento Hoje não Hoje tem um neném no meio Que demanda muito do nosso tempo Da nossa atenção De tudo Privação de sono Então, óbvio A gente fica mais cansado Deve que a gente Ah, vamos assistir um filme Vamos ficar de preguicinha Existe ou não existe? Não dá Nesse momento não dá Então muda É sempre muito mais corrido Nós dois a gente acaba Sei lá Ficando mais nervoso Mais tenso Então existe um pesinho a mais Sabe? Um peso Que não é um peso Mas é que vocês me entendem Tipo, uma pressão a mais no relacionamento Então eu senti que A primeiro instante Quando a Alicia chegou Eu senti assim Nossa, meu Deus Como muda Eu tô muito assustada Foi isso Tipo, não Eu até quero gravar somente um vídeo sobre isso Eu e o Fer falando sobre esse assunto Que eu acho que vai ser muito legal Compartilhar a nossa experiência Porque não era algo que eu esperava Então eu quero gravar um vídeo sobre isso ainda E... Né, vida? Né, você começou a falar Eu não é, Antônio Mas... Muda Não tem como Muda muito E de todas as fases Que a gente já passou Nós estamos 13 anos juntos Com certeza Essa foi a mais desafiadora de todas A mais desafiadora Então sim Chegada de um bebê muda completamente Tudo E olha que como eu falei Eu e o Fer somos muito companheiros É... A gente sempre anda junto Estamos andando juntos E um apoia o outro em tudo Mas ainda assim A gente ficou bem difícil Bem complicado Agora eu vou usar uma máscara Bem prática no meu rosto Eu vou explicar por que Que eu amo e acho prática Eu até mostrei num vídeo, gente Que ela é uma máscara diferente Do que a gente tá acostumado Por quê? É a Urban Detox da Nivea Olha, essa é uma Que é a Minimiza Poros Que é a que eu mostrei pra vocês No outro vídeo E ela é diferente Porque ela age em um minuto Ou seja É muito prático Nós que temos essa vida louca Corrida Ela funciona demais Essa é a Minimiza Poros Que eu amo É a que eu mais uso No meu dia a dia Tô sempre com ela E essa é a hidratante E é a que eu vou usar hoje Por que que eu escolhi usar a hidratante? Porque como eu passei já Muito tempo de maquiagem Tô três dias assim Nessa correria de evento Maquiagem pra cima Maquiagem pra baixo Então acho que eu preciso Que dá uma hidratadinha Na minha pele, né? Mas essa É a predileta do Fer É a que o Fer usa E ela age em um minuto Então ela é maravilhosa Super prática, né gente? Pro nosso dia a dia É tudo que a gente precisa Mas antes de eu aplicar Vamos pro quê? Pra mais uma pergunta Porque estou aqui doida Pra responder mais A Laura Polk Acho que é assim que se pronuncia O nome dela Perguntou Qual o maior desafio Que você encontrou Dentro da maternidade? Então, como eu falei Eu sou uma pessoa Muito tranquila Muito, muito tranquila Então eu não fiquei Com muitos medos Eu já cheguei Tipo, vamos lá Tem um bebê em casa Vamos curtir Pra mim A parte mais Sei lá Difícil Desafio Foi porque O meu trabalho Não para Então isso pra mim Conciliar Já foi assim Meu Deus Como é tenso Sabe? Ó Eu vou aplicando Uma camada generosa Pela pele, gente Eu fiquei Meu Deus Como é difícil Nossa, administrar tudo Porque aí eu preciso trabalhar Manter toda a organização Que antes eu tinha E cuidar de um bebê E eu optei Por cuidar da Alice Então, por exemplo Agora que eu tô gravando Esse vídeo A minha mãe tá com ela Então eu peço ajuda muito Minha mãe sempre Eu falo Mami, preciso resolver tal coisa Mas ela tá Ela tá aqui, ó Porque o quarto Tá rindo Meu quartinho do lado Ela não sai de perto Então eu acho que Esse foi o maior desafio Conciliar o meu trabalho Com essa fase de maternidade Então minhas viagens Óbvio A viagem eu dei uma segurada Mas ainda assim Tem trabalho que já não dá tanto Pra segurar Várias vezes Às vezes eu fico assim Tipo Respira Concentra Vai dar tudo certo Não pira Muitas vezes eu ouvia Nossa, às vezes eu não tenho tempo De tomar um banho Eu não tenho tempo De escovar o dente Eu pensava, gente Não, não é possível É tão rapidinho, sabe? Escovar um dente Tomar um banho E aí quando você vive isso Você fala Caraca, não dá mesmo Conforme a Alice vai crescendo Eu vou vendo que Vai ficando mais escorrido ainda Porque você pensa assim Ah, conforme ela crescer Vai ser mais fácil Por enquanto não tá sendo Porque aí ela cresce Ela fica mais esperta Então se eu coloco ela no carrinho Pra eu tomar banho Ela já tá o quê? Opa! Deixa eu brincar Quero brincar Opa, deixa eu contar o tempo, gente Porque é um minutinho Então vamos contar esse tempo aí, né? Ela já fica tipo Quero brincar Quero curtir Não quero ficar aqui no carrinho Corre nesse banho Então eu sinto que essa tá sendo assim O maior desafio de todos Em relação ao meu trabalho Porque eu não parei Eu não tive os seis meses E o descanso Porque a privação de sono É algo que te enlouquece Te enlouquece Nossa, tem muitas Eu quero gravar Tipo, continuação desse vídeo Vocês querem? Eu quero muito Eu tô super A Suelen fez uma pergunta Que eu acho que nesse tempo todo De YouTube Eu nunca tinha respondido Que eu achei muito legal Ó Tassi, por que você nunca fala Que seu pai é verdadeiro E por que sua sogra Não te ajuda tanto Quanto a sua mãe com a Alicia? Su, sua pergunta é assim Ó, um minutinho aqui Aí um minuto que a minha máscara tá agindo Então vamos agilizar isso aí Eu vou até massageando Enquanto isso Pra ficar mais relaxada Claro Quem tem o meu livro Quem tem o meu livro, gente? Quem tem o meu livro? Que saudade do meu livro É, eu contei muito sobre isso Muito, né? Deu outro olho do livro Como que foi? Porque quando eu era pequena Eu não tive tanto contato Com meu pai verdadeiro Então a gente cresceu meio distante A gente se via E depois passava uma fase sem se ver E depois se via E depois passava uma outra fase sem se ver Quando eu me tornei adolescente A mesma coisa Aí quando eu fui embora pra São Paulo Ele mora em São Paulo A gente começou a ter um contato muito maior E hoje a gente tem muito contato Muito contato Se vê sempre Quase todos os finais de semana Mas eu fui criada mesmo assim Que enfim Me deu educação Fez tudo pelo meu padrasto Que eu chamo de pai Vocês conhecem Que entrou comigo na igreja Que tá sempre comigo Que é o meu padrasto Luiz Henrique Então ele aparece mais Porque ele tá no meu dia a dia Eu vejo ele todos os dias Chamo ele de pai Então o contato que eu tenho com ele É muito mais forte Porque eu fui criada por ele Então é por isso que vocês não veem tanto Meu pai verdadeiro E vem mais o meu padrasto Mas eu considero o meu padrasto O meu pai Chamo ele de pai E eu até De verdade Eu nem lembro que ele não é meu pai Assim Porque já é muito natural Muito, muito, muito natural Como ele me trata E tudo que a gente vive Viveu e vive juntos É de pai e filha Pra mim não tem diferença Nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Várias vezes a gente já esqueceu Que ele não é meu pai verdadeiro Sabe? Tipo que, sei lá Vai fazer alguma coisa Preciso de assinatura do meu pai E eu acabo esquecendo Se é que vocês me entendem Então é por isso que vocês não veem tanto E minha sogra Ela me ajuda bastante com a Alice Ela sempre tá em casa também A gente Nós somos super próximos Todos, assim Tanto a família do Fer A família toda dele sempre tá em casa A família do Fer Em peso mora aqui em Itapê Ou seja, praticamente a família dele inteira Mora aqui em Itapê Minha família não mora inteira aqui em Itapê Então eu vivo com a família do Fer Bem mais Do que com a minha família Por parte de mãe Eles moram em outra cidade A gente não se vê tanto Com tanta frequência Mas a minha mãe acaba ficando mais em casa Mas acho que isso é natural Minha sogra sempre vem Sempre me ajuda Às vezes o Fer vai pro T-Ball Minha sogra vem Fica comigo Ela ajuda bastante Eu sempre filmo também Eu acho que é porque Minha mãe é mãe, sabe? Tá aqui mais Não sei explicar Mas enfim Minha sogra tá sempre aqui E eu não tenho nem o que falar Porque minha sogra é incrível Consideram muito minha sogra E eu nem tenho nada Tipo Ai, minha sogra Não, não existe isso Porque realmente minha sogra é demais E, gente Nesse caso Essa máscara Ela é muito legal Porque eu não preciso retirar ela com água Ó, passou um minuto Vocês tão vendo A pele tá super hidratada Se você quiser Sentir a necessidade Você pode vir com algodãozinho Pra retirar o excesso Ou com lencinho de papel Eu vou responder Mais algumas perguntinhas E vou ficar aqui com ela Porque quanto mais Meu rosto ficar hidratado Melhor Vocês concordam? Bem melhor Já essa Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Que minimiza a cor A gente passa Com o rosto molhado Diferente dessa Que eu passei Com o rosto seco Vocês viram Essa eu passo com o rosto molhado E eu retiro depois com água Então existe uma pequena diferença Entre uma e outra Gente, tem tantas perguntas Que eu poderia Sentar Vamos bater um papo Mas não posso Porque ali você quer mamar Então agiliza aí, querida A Gabi Lauren perguntou Tá, se sua expectativa e realidade Na sua vida como mãe É a mesma Não, Gabi E eu acho que Eu me imaginava diferente Não sei Não sei explicar A gente não tem noção De como vai ser Você não tem noção nenhuma Na verdade Zero noção Só quando nasce É que você vê Porque às vezes você se imagina Assim, ah, eu vou ser uma mãe Desse jeito Quando nasce É completamente diferente Eu tinha muito medo De como ia ser Essa minha relação com a Alicia De se eu ia Gostar tanto De cuidar dela Porque a gente não sabe Como eu falei pra vocês É só nascer Não precisa descobrir, né Se eu ia gostar de cuidar dela Se eu ia gostar de dedicar Todo o meu tempo pra ela E eu me apaixonei, gente Eu me apaixonei demais Não é porque eu tô falando Que eu me apaixonei Que não é difícil É muito difícil É o maior desafio da minha vida É cansativo Mas é maravilhoso, sabe Então é muito mais Do que eu esperava Eu amo cuidar da Alicia Eu posso tá assim Esgotada, acabada No meu limite Morrendo Esticada Mas eu sempre vou cuidar dela Muito feliz Com um sorriso no rosto Eu sou muito grata Por essa fase que eu tô vivendo Então é mais A Liliane Underline Dias Perguntou Tá, se por que você não fez O relato de parto Li Eu já pensei várias vezes Em gravar o relato de parto Mas ele foi muito intenso Muito, muito intenso E eu ainda não sei Se eu tenho essa noção Na minha cabeça E se eu conseguiria Expressar isso de verdade Então Quando eu penso no meu parto Cada dia eu vejo de um jeito Sabe No início Eu lembrava Eu falava Nossa, foi muito incrível E tipo Eu tive muita dor Mas eu ignorava dor Na verdade Isso é muito eu, né Eu sempre olho Muito o lado positivo das coisas Tanto que A Liliane tinha nascido direito Eu já tava tipo assim Nossa, Fê Meu próximo filho Eu vou tentar parto normal De novo, tá E ele assim Né, vida Ele Você tá doida? Tipo Tá, se calma Então acho que no início Eu ainda tava romantizando demais Eu não tava tendo noção De como foi Da dor Hoje Eu já lembro Eu já lembro do meu parto E falo assim Nossa, dói mesmo, né Eu não sei explicar, gente Isso é meu Acho que cada pessoa é uma pessoa O meu às vezes vem flash Às vezes eu sonho muito com isso Porque realmente foi um dia muito intenso, né Um pouquinho mais de 24 horas Que eu vivi aquilo Foi transformador Eu sou outra pessoa Depois de tudo que eu vivi Então eu queria gravar um relato Muito real Sincera Ai, gente Eu não sei explicar Mas eu não me sinto preparada Pra falar sobre o assunto Eu acho que se eu começasse a falar Sobre esse assunto Eu iria chorar Porque só de eu pensar Eu tenho vontade de chorar Então eu não queria gravar um vídeo chorando Eu também não queria romantizar Demais o vídeo E logo que passou tudo Mesmo eu tendo partos resária Mas eu também não quero ficar dramática Porque não foi dramático pra mim Foi incrível o tanto Que eu quero tentar novamente o parto normal Enfim, eu preciso organizar tudo isso na minha cabeça E eu acho que essa fase de puerpério Essa fase dos primeiros meses É muito conturbada Então eu não consegui organizar Mas eu pretendo gravar Vou gravar Já falei pro Fer Ontem eu falei pra ele Mô, vamos tentar gravar Então vai sair Mas eu quero que saia Quando eu estiver bem pra falar Sabe? Enfim, gente Porque foi muito louco Mas quem quiser assistir Tem um vídeo aí no canal Então vocês podem assistir um pouquinho do que foi Sabe? Essa vida louca aí A última Mas gente Eu vou voltar a gravar esse vídeo Porque tem muitas perguntas aqui E eu preciso falar Eu acho que eu não Eu nunca gravei um vídeo assim Tirando o da Carol Pinheiro O das Youtubers E agora esse Então eu preciso fazer uma continuação Me aguardem, por favor A Mariana Underline Andrade Underline Comentou Quando te caiu a ficha Que a partir daquele resultado positivo A sua vida seria completamente diferente Como mãe de uma criança Só caiu minha ficha Há pouco tempo De verdade Acho que nem quando a Alicia nasceu Ainda tinha caído minha ficha Minha ficha caiu Quando eu voltei Vida real Vamos trabalhar aí, querido Aí caiu Porque quando você tá grávida É tudo muito distante, gente Assim, pra mim, né? Tudo que eu tô falando aqui Vivência Própria Mas pra mim era tipo Meu Deus, vai ter um bebê em casa? Sério Eu não acreditava Juro, eu tava de barrigão A Alicia nascendo Eu olhava as roupinhas Eu falava Gente, vai ter um bebê nessa casa? Sabe quando... Não parecia real pra mim, gente Não sei explicar Não parecia real Minha ficha não caía Do tipo Vou ser mãe Eu vou ser responsável por um ser Sabe? Eu vou ter que educar Eu vou ter que criar Era muito surreal Era tipo Tava vivendo um sonho Umas nuvens Assim, não conseguia enxergar nada direito Sabe? A Alicia nasceu Ainda era muito pequenininha Muito dependente Não conseguia entender Hoje Eu acho que tudo tá se estabilizando Na minha vida agora Até pra quem quer saber Quanto tempo eu achei que demorou Pra estabilizar a minha vida Agora Apesar de eu já ter trabalhado Desde a hora que eu saí da maternidade Minha vida ter continuado Mas eu sinto que aqui, ó Minha cabecinha Minhas ideias Estão se organizando agora Até o Fer brincou Esses dias dele Nossa, às vezes parece que você ainda tá na dieta Porque eu tenho medo Tipo, de fazer uma academia Eu ainda me sinto que eu acabei de ganhar neném Às vezes eu ainda tô com a mão na barriga A minha cabeça ainda tá voltando aos poucos Mas então, agora Que eu acho que caiu a ficha Da responsabilidade que é Eu vou educar uma criança Eu vou cuidar dela Então eu tenho que me preocupar com tudo Escolinha futuramente Como vai ser a época dela de namorada Eu sou mãe E mãe é pra vida inteira Então assim É incrível Mas é assustador É assustador demais É muito assustador Então eu senti isso muito agora Na última viagem que eu fiz Nós fomos pra praia E eu sou muito moleque Então eu vivia no mar Eu vivia brincando E lá Calma aí Não dá pra eu ir pro mar Eu tô cuidando de um bebê Ela depende de mim Então Eu não tava fazendo as coisas no meu ritmo Do jeito que eu sou acostumada Eu tava fazendo as coisas pra ela E tá tudo bem É a fase que eu escolhi viver Mas aí que cai sua ficha de tipo Tudo mudou Você não é mais a mesma Tudo, tudo, tudo Tá diferente na sua vida Então Sabe Vai mudar E vai mudar mais Muito, muito, muito mais Desde o dia que ela nasceu Eu não me desliguei dela por um minuto É o tempo inteiro Eu tô tomando banho Ela tá dormindo Mas eu penso Será que ela tá chorando? Será que ela quer alguma coisa? É surreal Surreal Quem quer viver essa fase Se prepara Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei, amei, amei Tá aqui com vocês Eu amo esse contato que nós temos De poder conversar De poder estar pertinho das outras Eu amo essa paciência Que vocês estão tendo comigo Obrigada, obrigada Por me acompanharem E é isso E a todo mundo que me mandou mensagem E eu não respondi nesse vídeo Eu vou voltar, hein Esse mês ainda eu volto Respondo Eu quero gravar um com o Fer Então não vamos criar expectativa Mas eu acredito que a partir do mês que vem O canal já vai voltando no ritmo normal Então acho que vamos voltar aí Com as receitinhas Os bate-papos que a gente tinha A gente tá voltando aos pouquinhos, né Vocês estão sentindo E eu tô muito feliz E é isso, gente Obrigada Quem ama vídeos assim Por favor, ó Clica muito Comenta aqui embaixo Fala Tassi Quero a parte 2 Hashtag Tassi parte 2 E me sigam no Instagram Gente, eu compartilho O dia todo lá Estores Tudo, 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 tudo Com vocês Big beijo E até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto